E aí pessoal, tudo certinho, tudo direitinho? Então não fique triste, pois a vida é bela, juntos eu e ela, vamos à capela Porque não temos o playback Bom pessoal, algumas pessoas me perguntaram sobre o strike que eu tomei Lá no vídeo que eu fiz E perguntaram, você não vai comentar sobre isso Explicar o que aconteceu e coisa e tal Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui, pra quê? Pra explicar pra vocês tudo o que aconteceu com aquele viante Pra quem não sabe o que eu tô falando Eu fiz um vídeo reagindo ao clipe do Nego do Morel Aquele Me Solta, do Nego do Morel Então eu fiz um vídeo reagindo àquele clipe Eu me senti à vontade em fazer aquele vídeo Porque muitas pessoas estavam fazendo vídeo reagindo àquele clipe Então eu achei que não teria problema nenhum em eu fazer também Mas eu acho às vezes que as políticas do YouTube Eles não são pra todo mundo São seletivas Às vezes eu penso isso Pelo seguinte Os canais maiores, né? Como o do Felipe Neto Como o do Mamute Entre outros aí grandes Que fizeram o vídeo reagindo Do Defante também Entre outros aí Por que eu tô falando isso? Por que canais como o do Felipe Neto O do Defante, do Mamute Entre outros aí Que são canais muito grandes Com milhões de visualizações Eles reagiram E continuam com o vídeo lá Não tiveram problema nenhum Então a pergunta é Por que eles conseguiram fazer um vídeo desse Sem ter problema Sem ser tirado do ar E eu tive esse problema? Eu respondo Eu realmente não sei Eu acho que canais pequenos São bem complicados mesmo De se trabalhar Pra começar o canal É muito complicado Por isso que eu peço Pra se inscrever aqui no canal Se inscrever aí Pra dar um apoio Dá o joinha aí Pra dar um apoio pro canal Pra gente crescer Tá entendendo? Eu não tô pedindo dinheiro, gente Eu não tô pedindo Olha só, gente Eu podia estar matando Podia estar roubando Mas eu tô pedindo o quê? Pra vocês se inscreverem no canal Então se torne Da turma do Blue Beleza? E eu falo sobre esse lance De canal pequeno e tal Porque Eu ainda preciso entender O YouTube Entendeu? Se vocês quiserem mandar dicas E tal Escrevam aí embaixo Pra eu entender melhor Como funciona e tal Porque tem algumas coisas no YouTube Que realmente Eu não entendo Uma vez Eu quis ouvir a música Apesar de cigano Do meu conterrâneo Altair Veloso E eu queria ouvir Na voz do Altair Veloso Eu já ouvi essa música Várias vezes Na voz do Jorge Versilo Ao qual eu sou fã Eu gosto muito De Jorge Versilo Mas eu gostaria De ouvir essa música Na voz do Altair Veloso E o vídeo do Altair Veloso Tinha cento e poucos mil Visualizações E o do Jorge Versilo Com a mesma música Tinha milhões de visualizações Então Eu coloquei Pra ver o do Altair Veloso Que eu queria escutar O do Altair Veloso E tava demorando Muito pra carregar Muita coisa Como eu queria ouvir a música Eu coloquei O vídeo do Jorge Versilo Que carregou Muito rápido Então Eu acho Às vezes Que existe sim Esse lance De favoritismo Do Youtube De ajudar os canais grandes Principalmente Porque Um canal pequeno Que é o meu caso Não está gerando Renda Para o Youtube Está gerando São apenas Vamos dizer assim Expectativas De um canal crescer E um dia Gerar renda Para o Youtube Então o Youtube Ele vai dar mais preferência Para os canais maiores Vão botar eles Sempre em destaque Porque dessa forma Eles vão gerar Mais receita Tanto para o canal Quanto para A plataforma do Youtube Então eu acho Que esse é um dos fatores De Ter tanta dificuldade De um canal crescer Às vezes Isso pode também Eu acho Responder o lance Do strike Né É meio o lance Político Que é aquele negócio Se tem outros vídeos Falando sobre o mesmo tema Dos canais grandes Então vamos tentar acabar Com o que está fazendo Do canal pequeno Porque eles podem estar Tirando visualizações Dos canais grandes Né Então isso é uma palhaçada Porque o Youtube Tem espaço para todo mundo O Youtube é que ele lança O mesmo vídeo O mesmo tema Você Às vezes vai querer ver Em vários canais Em vários vídeos diferentes Para saber a criatividade De cada um Ou se for um tutorial Você vai querer aprender De várias formas diferentes Então essa ideia de favoritismo Que eu estou falando Eu espero que seja Uma enganação da minha parte Espero que não seja real Porque realmente Seria uma ideia Meio que estúpida Do Youtube Pensar uma forma dessa Né Como muitos políticos Né Quem não entende de política A política acontece dessa forma Né Lá dentro Eles dão mais preferência Para quem tem mais voto Do que para quem tem menos voto É assim que funciona É assim que acontece Não tem jeito Porém mesmo assim Eu queria mostrar O trabalho que eu fiz Reagindo a essa música Então eu acabei postando No Facebook Que também Teve um problema De direitos autorais E eles cortaram O áudio de algumas partes Mas mesmo assim Quem quiser ver Está o link aqui embaixo Ok? Assiste lá Se inscreve aqui no canal Volta para o canal Para poder ver mais vídeos aqui Que tem coisa para caramba Estamos preparando Muita coisa bacana Vamos fazer o caderno de ator Vamos fazer coisa para caramba E estamos fazendo esse mês aqui Com três vídeos por semana Então está muito legal Precisamos muito Mandar sua ajuda Para poder crescer o canal Ajuda aí, beleza? Um beijão E até mais pessoal